Olá meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta transmissão. O time está perto de garantir a sua presença no mata-mata, que era o primeiro objetivo de todos quando o campeonato começou. O clima aqui no estádio é de muito otimismo. A torcida até parece aquela criancinha esperando ansiosa pelo presente de Natal. E é isso que a equipe quer fazer, presentear a torcida com a classificação. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Hoje é jogo decisivo, o time precisa da vitória para se classificar. Milton, quem sou eu para dizer qualquer coisa para qualquer jogador que ele tem de fazer ou não fazer dentro de campo? Eu sou jornalista esportivo e vou dizer assim mesmo. É hora de entrar com o sangue no zóio, comer grama, jogar com o coração na ponta da chuteira. Todas essas frases feitas para dizer que o time precisa de concentração em gara. É isso, é fácil. E o jogo já começou. Decidiu jogar pela ponta. Matheus Vital. Mandou a bomba. Opa, que beleza. Logo no primeiro chute, ele fez isso. Opa. 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 E a defesa afasta o perigo. Olha o chute. Defesaça no goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de jogar. Metida de bola por cima. A posição é muito boa. Escanteio. Não deu para ele alcançar. Bola fora. Bola fora. Bola fora. Bola fora. Bola fora. Bola fora. Meteu o bico. Lá para frente. Gabriel. Passe para frente. Lá vem o contra-ataque. Partiu para frente. Pela ponta direita. Fagner. Passou pelo marcador. Matheus Vitão. Arriscou. Olha a chance. Desde o meu berço. É verdade. Eu vejo um monte de gol virar placa em estádio. Mas está na hora de virar placa para a grande defesa. E essa é uma delas. Fagner. Lá vem a batida. Sornosa. É um jogador que está com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Matheus Vitão. Recebe Wagner 9. Wagner. Pedrinho. A batida para o gol. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele conseguiu uma bela antecipação e rodou muito bem essa jogada. Vai sair o chute. Meteu um bico nela. Lá para frente. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Meteu a bola para frente. Wagner 9. Sornosa. Clayson. Matheus Vitão. Pedrinho. Fagner. Matheus Vitão. Abriu o jogo pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Fagner. Fagner recua a bola e vai começar tudo de novo. Mandou dali mesmo. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Matheus Vitão. Que joguinho a um solor lento, hein? Opa! Que beleza! Pedrinho recebeu o passe. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Mandou a bomba. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser um melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Fez o lançamento para frente. Fim do primeiro tempo. Corinthians. Terminou muito bem o primeiro tempo. Se não tiver esse fico, pode conseguir uma grande vitória. Ainda não há gols do jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Daqui a 45 minutos, vamos saber como ficam as coisas desse grupo. Corinthians. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Matheus Vitão. Matheus Vitão. Matheus Vitão. Lá vem a bomba. Goal para comandar o placar. Incrível. Incrível. Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. E o time inaugura o marcador. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Mandou a bola para o ataque. Vai tentar chegar à linha de fundo. O juiz está parando o jogo, ele está batendo a falta. Cartão amarelo. Matheus Vidal. Matheus Vidal. Gol! Vantagem de dois gols. O momento aumentado. Você pode reclamar do goleiro, se for na bola, se não for, se for parado, se for nela. Ela está atentamente com o derrubo do que bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Pedrinho. Gabriel. Sornosa. Estava bem ali, tomou a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Vai arriscar daí. Marcação cerrada. Dá para dizer que cada jogada que ele constrói significa menos espaço para ele dentro de campo. É uma consequência natural. Chutão para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Metida de bola ali para o companheiro. Clayson. Grande defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Roubou a bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ele avança em direção à área. Agora com o Wagner 9. Mandou a bola para o ataque. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é time. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. Fagner. Jogou a bola lá para frente. Fagner 9. Matheus Vital. Clayson. Mandou mal. Viltão se pegasse na veia, esse é um golaço. Pois é. Lá vem ele de novo. Está armado o contra-ataque. Chegou junto. Roubou a bola. Fagner 9. Foi direto para o gol. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol quando se perde. Fez o lançamento para frente. Passe para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. E a bola chegou nele. Matheus Vital. O time conseguiu o contra-ataque. Está querendo chegar perto da área. Mandou a bola ali pela esquerda. Maiter, gente nova entrando em campo. Quem decide os jogos são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e ganham. Mas às vezes os treinadores também não colaboram. Demorou muito para mexer. Hum, que passe açucarado. Tentou o passe. E agora? O que é que eu faço? Gabriel. A metida de bola para frente. Sornosa. Clemson. Enganou a defesa. Sornosa. Ele arriscou. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Sornosa. Clemson. Agora é com o Wagner 9. Jogou. Gol. Mais um. Que goleada. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Agora... Apita o árbitro, fim da partida. Os jogadores comemoram como se fosse um título. Eles sabem perfeitamente o quanto é importante esta classificação para a fase de mata-mata. Acordi. Acordi.